Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, se é mais um vídeo hoje, dia 25 de abril. Acabei de chegar do trabalho. Oi, belezura! Vim dar um oi pro pessoal. Gostoso! Vamos ver o Chico. Vim dar um oi pro pessoal, filho. Oi, gente, meu bigode lindo. Acabei de chegar em casa, minha casa tá uma bagunça, gente. Então já vai deixando seu joinha, se inscreva aqui abaixo, se ainda não for inscrito, para fazer parte da nossa família. E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a bagunça que eu tô arrumando aqui. Bom, por aqui, cama desarrumada e quarto vazio. Por que que o quarto tá vazio? Aquele banco que ficava aqui, eu levei lá pro meu pai, tá lá na varanda dele, pra poder sentar lá, sabe? Fazer uma revistinha lá fora, fresquinho. E a minha penteadeira, eu vendi ela. Já, já vou contar pra vocês o porquê, tá? E eu tô ligando o notebook agora pra subir o vídeo, que era pra ter subido na hora do almoço, mas não teve jeito. Aqui na sala tá essa bagunça. Essa bagunça. Aqui tem umas coisinhas que eu comprei. Isso aqui era coisa que tava dentro da minha penteadeira. Eu coloquei ali. Aquilo ali é lixo. E essa mesinha aqui, gente, é que vai ser minha penteadeira. Essa cadeira vai ficar na penteadeira e a outra cadeira vai ficar na minha mesinha de editar vídeo. Graças a Deus, eu não vou sentir dor nas costas mais. Por quê? O que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer um balcão mais alto, tá? E ele é um metro e meio, mais ou menos, é um pouco maior. Ele deve vir até aqui, por mais ou menos. Daí, ele é fechado. E vão duas banquetas aqui. Então, o dinheiro que eu vendi a penteadeira, eu comprei as duas banquetas. E esse imóvel que o moço vai fazer pra mim, parcelou em suaves prestações. E vai ficar do jeitinho que eu realmente queria. Eu não queria que ficasse tanto aberto assim, sabe? Eu queria que ficasse um pouquinho mais dividido. E eu acho que o balcão aqui, mais alto e mais comprido, vai ficar melhor. Então, daqui uns dias, teremos um balcão novo. Acabei de ligar o notebook. Vou subir um vídeo pra vocês antes de eu começar a organizar a casa toda. Aqui estão todos os meus pincéis. Preciso separar o que eu vou usar, o que eu não vou usar mais. Preciso lavar eles, né? E como a minha base tá acabando, eu comprei essa daqui. Pra poder testar, que é a nova soft da Ruby Rose. Eu nem sei se eu comprei a cor certa, gente. Mas eu espero que sim. Ela custou 20 reais. E já, já eu volto pra continuar falando com vocês. Vou começar por aqui. Vou ver o que que tá vencido, o que que não tá, o que que eu não uso mais. E vou descartar, organizar tudo direitinho pra voltar lá pro quarto. E aí 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 e que canseira gente mas eu fiquei tanta coisa fora mas tanta coisa fora sobrou espaço no gaveteiro nós terminar de organizar aqui essas coisas que eu uso mais todo dia que não vai caber aqui vou colocar dentro dessa lá exemplo protetor Música Música Tchau, tchau. E pronto, gente, meu cantinho tá pronto e eu achei que ficou muito fofo. Eu sou tão ansiosa pra poder arrumar as coisas que eu nem esperei o balcão ficar pronto pra trazer tudo pra cá, mas não tem problema. Por enquanto, enquanto não fica pronto, eu como no sofá, eu levo a cadeira pra lá, faço qualquer coisa, mas eu queria muito organizar isso que eu queria. Então, vamos lá. Aqui ficou meu espelhinho, meus perfumes. Pra quem perguntou que perfume que eu uso, esse daqui eu ganhei do meu sobrinho, que é o Euforia. Então, esse aqui é só pra ocasiões especiais. Esse daqui já tem um ano que eu ganhei, ganhei ele do meu patrão de Natal. E esse daqui eu compro ele nas lojas Rennes, porque ele tem um preço bom e é uma delícia esse perfume, é o Elixir da Shakira. São só esses três. Deixei aqui os pincéis que eu mais uso. Aqui eu deixei uma caixinha que eu guardo os anéis, brinco pequenininho, essas coisas. Isso daqui é um gloss, gente, de sorvetinho que eu ganhei hoje, menina que trabalha comigo, e é muito bonitinho. Aqui, ó. Aí, tira aqui. Tô só com uma mão. Olha que gracinha. Eu achei muito lindo. Daí, eu vou deixar aqui assim. Aqui eu deixei as paletinhas. E aqui os produtinhos que eu uso todo dia, que é protetor, base, hidratante, um batonzinho cor de boca, um blush. Deixei ali no cantinho. E esse espelhinho aqui, branquinho. Esse espelhinho eu comprei na Americanas. E eu achei que ficou muito lindo. Ficou muito bonitinho. E aqui tá meus fiotes, pegando fogo, brincando com a vassoura. Nésimo de céu. Nésimo de céu. Nossa, gente, tá pegando fogo. Então, gente, aqui no banheiro eu voltei com esse organizador de plástico. Coloquei cestinhas organizadoras lá pra não ficar nada aparente. Somente a cestinha com papel higiênico. Ali, adoram brincar ali, gente. O ventilador tá aqui agora mesmo, eu arrumo o lugar pra ele. Gente, e quando eu tô tomando banho, eles ficam aqui olhando, esperando eu tomar banho. Mais bonitinho. Eles cresceram. Nossa, senhorzinha em céu. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. O Kiko mexe. Ai, ó. Aí, ó, de cá ainda tá essa bagunça pra organizar. Tem coisa ali pra jogar fora. O gaveteiro voltou pra cá, né? Como vocês viram, porque assim eu guardei. Ainda ficou uma gaveta vazia. Eu guardei minhas coisas de pincéis que eu não uso, outras paletas, né? Então, fica organizadinho. E por aqui tá essa bagunça ainda. Vou terminar de arrumar. Foi até bom eu ter tirado daqui, ó. Porque eu vou dar uma limpeza bem boa aqui no chão, sabe? Pra quando o outro móvel chegar, tá tudo limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Olha que coisa mais fofa, gente. Essas xícaras lá da Isa Presentes. Eles têm o Instagram e têm o site também. Gente, eu tô apaixonada. Olha que coisa mais fofa. É um joguinho de seis xícaras. Olha essa listradinha. É seis xícaras e seis pires. Cada um mais lindo que o outro. Se não me engano, ela tinha colocado de promoção R$ 49,90, viu, gente? O suporte não faz parte. O suporte eu já tinha. E olha que coisa mais fofa essa chaleira rosa bebê. Gente, apaixonada por essa chaleira. Você encontra também lá na Isa Presentes, tá? E ela tá num preço de R$ 52,99. Eu amei muito essa chaleira, gente. Eu nem sei se eu vou ter coragem de usar. Eu vou deixar aqui mais como decoração, sabe? Veio também essa espátula. Coisa mais fofa, gente. De cupcake. Bonitinha demais. Amei. E veio esse pegador de sorvete. Gente, olha a coisa mais fofa. Pequenininha. Pra você pegar qualquer coisa, né? Alguma coisa que estiver fazendo na Air Fry, dá pra pegar também. Eu amei demais. Muito lindas peças. Então, vão lá conhecer, gente. Tem cada coisa maravilhosa. Com preço bem bacana. O frete é de acordo com o valor do seu pedido. E é isso. Apaixonada por essas peças. E, gente, a minha cortina chegou. Ela é R$ 2,20 por R$ 1,80. E ela é com esse blackout aqui. Agora dá pra dormir até mais tarde um cadinho. Quando puder, ó. Fica bem escuro mesmo. E aqui por fora ela é um begezinho mais escuro. Tipo caque, né? E eu comprei ela na Riachuelo. Ela foi R$ 60,00. Com o frete deu R$ 80,00. E eu gostei muito dela. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Ó. Fecha tudo. Que belezura. E a outra eu levei lá pro meu pai. Coloquei na janela dele. Ele amou. Ficou toda bonitinha. E agora, gente, eu não consigo fazer mais nada. Estou morta de cansada. Olha lá. Estão entrando. Não vai dar roupa. Estou morta de cansada. Eu vou tomar um banho agora. Colocar um pijaminha. Deitar. E dormir. Que amanhã ainda é cedo, né? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês. Quem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.